Fala galera, beleza? A Shin trazendo pra vocês muitas novidades, é, a principal delas, eu estou de volta! Finalmente consegui voltar aqui pro canal, infelizmente tive que me ausentar aí por quase um ano e meio, cara! Isso foi... nossa, que saudade de falar essas palavras, eu voltei! Pra vocês terem uma ideia, o último vídeo que eu fiz foi do Halloween do... 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 peraí... não, é... a gente está em 2006, ano passado foi 2015, 2014, é isso? Enfim, gente, se vocês não viram, o último vídeo foi esse daqui! Pra quem não sabe, eu não tinha uma máquina muito legal pra estar gravando os vídeos, então eu pegava emprestado uma máquina de um amigo, cara! E a máquina era muito top, era uma 70D! Era essa máquina aqui, ó! E durante algumas gravações, simplesmente a máquina parou de funcionar! Pensa no meu desespero, cara! Caraca, ferrou! A máquina não era minha, cara, era uma máquina super cara! Pensa, o dólar hoje está a 4 reais! Naquela época não estava tanto assim, mas, meu, eu não tinha essa grana, não tinha de onde tirar! Liguei pro brother e falei assim, cara, sua máquina parou de funcionar! Enfim, cara, e aí isso deu um monte de desânimo, o cara precisou desembolsar uma grana, eu não tinha grana pra ajudar o cara, e aí ficou um monte de desespero! Mas, enfim, ainda sou amigo do brother, valeu o Messi pela ajuda, valeu o cara ser parceiro, é, é nóis! Enfim, acabou dando uma desanimada, eu perdi o time, não tinha como gravar, não queria só fazer simplesmente uma gameplay sem sentido, só com a minha voz, como eu já estava fazendo, eu queria trazer um conteúdo diferente, uma novidade, uma coisa diferente, cara! Então, pra não fazer qualquer, digamos, merda, assim, pra não entregar um conteúdo que não fosse tão relevante, interessante pra vocês, afinal de contas, eu sou grato a vocês, e é por isso que, e é por causa de vocês que eu estou fazendo esse vídeo, justamente pra explicar pra vocês, eu sei que eu não tenho muitos inscritos, mas eu sou muito grato pelos 500... Pera aí, rapidinho! Tá, tá, eu sei que eu não tenho muitos inscritos, mas eu sou muito grato aos 446 inscritos, e principalmente aos meus amigos, que me incentivaram a voltar aqui pro canal, muita gente acabou se inscrevendo depois que eu postei o último vídeo, e obviamente, tive ativo por um tempo nas redes sociais, postando alguma coisa ou outra, mas, principalmente os meus amigos, me incentivaram bastante eu estar voltando pro canal, que é um conteúdo engraçado, é interessante, é relevante, é... Obviamente, eu não quero continuar da mesma forma que era, é importante que esse período que eu fiquei longe do YouTube, deu pra dar uma revitalizada nas ideias, enfim, vai ter muita coisa nova, vai ter muita novidade, eu espero que você goste! Esse só foi um vídeo justamente pra mim poder explicar pra geral o que de fato aconteceu, por que que eu me ausentei, o que que de fato aconteceu, eu espero que vocês tenham entendido, peço desculpa pra aqueles que, por um longo tempo, eu deixei de responder, nos comentários, peço desculpa se você esperou vídeo e conteúdo meu, de fato, assim, muitas vezes as coisas acontecem, a gente não entende o porquê, mas a gente precisa ser resiliente o suficiente pra evoluir, pra se adaptar, pra crescer, pra ter maturidade, e acredito que o propósito das ideias do canal, dessa vez, seja muito mais rico em informações pra vocês, de todas as formas possíveis. Eu sou muito grato a todos vocês, principalmente a quem está assistindo agora esse vídeo, pra aqueles que são os meus inscritos, que estão assistindo esse vídeo agora, muito obrigado, vocês são demais caras! E Minas também, caso tenha que eu... É, se... tá, vocês entenderam, né? Já tem bastante conteúdo sendo gravado e produzido, principalmente sendo editado, e em breve muita coisa vai rolar aí no canal. Não é isso aí, produção? É, isso aí! É, é... tá, enfim... Se você gostou desse vídeo, se você gostou da notícia que eu estou voltando, não esquece de se inscrever aqui no canal, aí no botãozinho vermelho, é algum embaixo, vai aparecer aqui, ó, nesse botãozinho aqui, ó, aperta aqui, aperta aqui, ó, ó, exatamente aqui, ó, isso. Você vai se inscrever aqui no canal, se você não conhece o meu canal, então aqui, ó, vou deixar desse lado uma playlist, ou em algum lugar por aqui vai aparecer uma playlist lá das minhas... dos meus vídeos, vídeos antigos. Eu sei que não tem uma qualidade tão boa quanto eu espero ter agora, mas pelo menos você, assim, conhece um pouco mais o canal. Não esquece de se inscrever nas minhas redes sociais, seguir lá no Twitter, no Instagram, eu tenho sempre postado os bastidores, algumas coisas, algumas novidades que vêm sempre acontecendo aqui no canal. Agradeço mais uma vez a todo mundo, muito obrigado por vocês terem me apoiado, principalmente as pessoas que comentaram lá nos posts, eu tenho que responder essas últimas semanas a todo mundo. Aos meus amigos, mais uma vez, muito obrigado, e de fato, o canal está de volta. É isso aí, galera! Fui!